Santos, no litoral de São Paulo, é a prova de que o desenvolvimento sustentável não pode ser apenas uma expressão da moda. O Ministério Público Federal investiga se a obra realizada para facilitar o uso do porto por grandes navios é a responsável pela erosão marítima que ameaça as praias da região. Santista Luiz Cláudio de Souza é um dos que sentem o avanço do mar. Uns três anos atrás a gente jogava uma bola aqui, agora não dá mais para jogar não. Então, cada vez que passa, cada ano que passa, está diminuindo cada vez mais o espaço da nossa diversão aí da areia. Há uma década, este oceanógrafo estuda o assunto. A entrada da Barra de Santos tinha seis metros de profundidade. Hoje tem 15 e 17. Um aprofundamento no canal gigantesco causa um talude enorme. Não é de se esperar que nada ocorra. O aprofundamento do porto de Santos para 15 metros e o alargamento do canal de 150 para 220 metros visam permitir a entrada dos grandes navios que servem ao comércio internacional. Abrigando o maior complexo portuário do Hemisfério Sul, Santos convive com os conflitos gerados por esta relação do porto com a cidade. Para o Ministério Público Federal, não há dúvidas de que a dragagem provocou impactos não previstos durante o processo de licenciamento ambiental. A ação do MPF é contra o IBAMA, que licenciou a obra, e a autoridade portuária CODESP, que contesta a alegação. Segundo a gerente de controle ambiental, a erosão começou com a urbanização da cidade. O que a gente pode perceber é que o tamanho da praia está diminuindo. Então, o que indica? Que esse processo erosivo está vindo desde a década de 40. Os próprios pareceres do órgão ambiental apontam relação direta entre dragagem e erosão por aumento de velocidade de onda. A dragagem tem sua importância para o porto de Santos, sem dúvida, mas ela deve ser feita de uma forma que o desenvolvimento seja sustentável em termos ambientais. E isso não se verificou. E isso não se verificou.